Oiê, seja muito bem-vindo ao nosso segundo podcast do Vida Memorável, aqui com Tati de Angela, e hoje nós temos dois convidados mega especiais. Temos aqui o Jefinho, que já é um participante ativo do nosso podcast. Você vai fazer o que mesmo, Jefinho? Eu sou o alívio cômico aqui. É isso, sou o alívio cômico. Estou aqui para falar os grassejos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo. Segundo, hein? Segundo! É, está muito bacana. Tivemos o primeiro aí, que foi bem legal. Bom, aprendi para caramba com o André. E hoje eu acho que vou aprender também. Eu acho que vou sair correndo daqui a pouco de tudo. Pois é. Será que ele vai instalar o hábito? Será que ele vai construir esse hábito? Já vamos explicar porquê que Jefinho vai sair correndo desse podcast. Literalmente. Porque o nosso segundo convidado de hoje é o Paulo Machado. Esse que é um empreendedor serial. Empresário ou empreendedor? Empreendedor, né? Empreendedor serial e empresário também. Então, esse que é um empreendedor serial, especialista em hábito. É o rei dos hábitos. E por que ele falou de hábito de correr aí? Como que é isso? É porque é o seguinte, nesse momento, contando com o dia de hoje, eu já bati três vezes o recorde mundial registrado no Guinness, que era de 365 dias consecutivos correndo 5K. Eu estou batendo hoje 1.209 dias consecutivos. E muito embora a gente esteja falando de corrida, eu não sou o cara da corrida. E esse hábito da corrida não tem nada a ver com corrida. E só se você ficar até o final do podcast que você vai entender tudo. Você vai entender tudo. E o detalhe que já dá para tirar de aprendizado e de lição, assim, logo no início, é o seguinte. Você falou desse tanto de dias que você tem corrido ininterrupto. Não tiveram dias que tiveram adversidades, que a perna estava machucada, ou que você estava num momento que, tipo, hoje não tem como, hoje não tem jeito. E ainda assim, você correu? Vários dias. Teve um dia que eu estava brincando na cama elástica da minha filha, da Isabela. E aí, o que acontece? Eu fui dar um mortal para trás, e aí, quando eu caí, eu bati no ferro. Eu bati o pé no ferro, e aí, cortou, assim, de soltar o tampo. E aí, o que acontece? Eu fui para o hospital, e aí, a minha única preocupação era a corrida daquele dia. E aí, eu falei para o médico. Falei, doutor, e aí, vai dar para correr hoje? Ele, hoje não, né, amigo? Hoje não, né? Aí, eu falei, ah, beleza, tranquilo. Foi, eu saí do hospital, já fui direto correr. Corri, assim, meio que mancando, mas corri. De uma perna, só é igual Saci Pererê, hein? Esse dia, engraçado, que não foi literalmente Saci Pererê, porque eu encostava uma das pernas no chão. Mas já teve dia de eu estar contundido, posterior da coxa, e correr literalmente com uma perna, e dentro de um quarto de hotel em Minas Gerais, e eu corria para frente e para trás, e eu ia marcando no tempo aqui no relógio. Já teve dia de eu sair chorando, porque eu estava com muita raiva, eu não queria correr. Mas eu falei assim, cara, essa corrida não é mais sobre corrida, isso aqui é um patrimônio. Porque assim, por que eu falo que não tem nada a ver sobre corrida? É porque eu estou buscando resistência física e emocional para eu fazer todas as minhas empresas terem começo, meio e fim. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu era o cara que parava no meio do caminho, hoje eu sou o cara viciado em terminar. Eu digo que é um vice porque tem coisas, Tati. Um cara perguntou assim para mim, como ser constante em tudo? Eu falei, Deus me livre de ser constante em tudo. Tem horas de afim que não faz sentido você ser constante. Tem horas que é melhor você parar, porque você está indo para uma direção que você percebe que não está dando resultado. Então você tem que mudar. Só que eu condicionei tanto o meu cérebro para poder terminar as coisas, que eu fiquei viciado em terminar. Esse hábito da corrida é só um dos mais de 25 que eu metrifico diariamente, e dos mais de 150 que eu instalei nos últimos 5 anos. Uau! Quando a gente olha o perfil do Paulo, é aquele perfil memorável. Você vê o carro dos sonhos, a mansão dos sonhos, uma família incrível. E eu que tenho a oportunidade de conviver um pouquinho mais no dia a dia, eu vejo que não é fachada, eu vejo que é realmente a realidade, que é o dia a dia do Paulo. E Paulo, o que é para você ter uma vida memorável? É você não confundir aquilo que é meio com aquilo que é fim. O hábito, o dinheiro, o trabalho, tudo isso é meio. O que é o fim? O que faz uma vida memorável? Para mim é família. Tem pessoas que têm dificuldade de encontrar o verdadeiro propósito. Mas eu nunca vi um propósito dissociado da família. E quando eu falo de família, eu não estou falando só da família sanguínea, não. São todas aquelas pessoas que, com o passar do tempo, elas passam a ser caras para você, passam a ser especiais. Sempre que eu consigo gerar transformação efetiva para a minha família, gerar aquilo que eles querem, e também para as pessoas que estão em comunhão comigo, eu considero como uma vida memorável. Você sabe que a gente tem hoje um conglomerado de 16 empresas, mas, no final das contas, o que a gente quer, o objetivo do grupo, a missão do grupo, a nossa visão, é provocar a transformação de pelo menos um bilhão de pessoas ao redor do mundo nos próximos 10 anos. Então, assim, tudo que envolve empurrar a raça humana para frente, a gente está dentro. Pode ser um lava-jato, pode ser... Você sabe que a gente tem empresa que prepara para concurso e tem empresa que prepara pessoas para virarem verdadeiros empreendedores. Então, imersão de transformação de hábitos, mas também tem uma empresa de tecnologia. Ao mesmo tempo que tem uma empresa de lançamento. Então, assim, como essa visão ficou muito clara, eu não tenho nicho específico. Eu gosto do Flávio Augusto quando ele diz assim, meu nicho é o sucesso. Tudo que envolve sucesso, eu estou dentro. Então, assim, quando a gente tem a clareza de que a vida memorável é você colecionar histórias das quais você terá orgulho de contar quando você tiver 90, 100, 120 anos, tudo que pode servir para a gente colecionar, eu coloco na categoria de vida memorável. Estar aqui no podcast com a Tati Deandrela e com o Jefinho, para mim, já é uma coleção de... Já é uma coleção para a minha vida memorável. Deixei o memorável no vácuo? Foi isso que aconteceu, Brasil? Você percebeu? Brasil, desculpa, eu não estava vendo. Machadão aqui. Ele educadamente pegou a minha mãozinha. Esse dá para fazer igual aquele... Vocês já viram um vídeo parecido com esse no jogo de basquete? Jogo de basquete, eu acho que é... Não sei se é o... Não é o Kobe Bryant, não, o Lebron James. Ele dá a mão, aí a pessoa deixa no vácuo, igual o Jeffinho me deixou aqui. E aí, o que acontece? Aí ele mesmo vai lá e faz igual eu fiz. Pega a mão, pega aqui, rapaz, toca aqui. Então, mas eu tenho, inclusive até falar para o Brasil, eu tenho um hall de pessoas que eu já deixei no vácuo. Acabou de entrar nesse hall. Colecionador de vácuo. É, tem Faustão nesse hall. Tem Carlos Alberto de Nóbrega nesse hall. Tem uma galera pesadíssima que você entrou aí. E roubou, hein? É, o Faustão foi em rede nacional, inclusive. Ele, ô, louco! E aí disfarçou. Ô, louco, meu! Eu não disfarçei, eu fui mais rápido. Eu falei assim, o Jeffinho ficou olhando para a gente, a gente pensa assim, não, ele está vendo tudo, né? Eu estou com os olhos do meu coração. Aê, muito bom! E aí, Brasil! Aliás, Jeffinho, deixa eu bagunçar o podcast da Tati aqui. Qual que é o principal hábito que tem que desenvolver para você ter essa alegria estampada no rosto e no corpo? Mesmo não tendo aquela visão tradicional que nós temos, mas tendo uma visão que eu já percebi no pouco que eu estou convivendo com você, além do alcance. Cara, eu acho que o principal, não sei se eu vou conseguir te falar um, mas eu acho que talvez o que seja o principal hábito é o hábito de se amar, sabe? O hábito de você entender que, independente do jeito que você seja, você é especial, sim. E aí, quando você sente isso por você, você consegue passar isso para a galera, sabe? Tipo, naturalmente, assim. A gente até falou, né, no podcast anterior com o André, que comigo a parada começou a mudar, digamos assim, de eu sentir a alegria de ser quem eu sou, independentemente de qualquer circunstância, quando eu aceitei como eu sou, né? Essa pessoa com deficiência visual, que não enxerga e tal. Então, quando eu me aceitei, que primeiro a gente não aceita, né? A gente não... Ah, não, eu não sou, né? Negação. Quando eu comecei a... Quando eu aceitei isso, aí as coisas caminharam. E aí você cria quase um empoderamento mesmo, assim, é quase um... Hoje em dia, eu não queria ser a pessoa que me visse com bengala e tal, não queria ser o ceguinho e tal. Hoje eu sou o cego da praça é nossa, eu chego no estabelecimento e vai atender o cego, sim, é assim. E sem arrogância, você não é assim, ó, deixa eu te mostrar como é que faz e tal. Quando chega uma pessoa com deficiência visual aqui, você faz assim, assim, assar e tal. É isso, sabe? É... Sensacional. Muito bom. Muitas vezes a gente não... O que que é empatia, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Ah. Só que como você se colocar no lugar da outra pessoa, você nunca viveu aquela realidade, você não sabe o que que é sentir aquilo na pele mesmo. E aí eu tô falando... Às vezes ele levanta aqui e fala, quer ir ao banheiro, a gente fala, pode ir. Aí eu falo, me leva. E a gente fica, nossa, é mesmo, né? Tem que mostrar o caminho e tal. Não, mas isso é por enquanto que eu tô aqui ainda me ambientando. Daqui a pouco eu levanto, vou, passo por trás de câmera. E a gente... Tudo é questão de me... Deixa eu me ambientar primeiro. Tá, porque pra ele sentar, ele não precisou de ajuda, né? Foi direto. E ele vai pegando, ele pega muito rápido, situa muito rápido. É porque você falou, o cego da praça é nossa, só que eu não sabia se era personagem ou não. É... Isso é todo mundo... Entendeu? É, mas isso aí... Aí ele fica olhando pra mim aqui, me encarando, dentro dos meus olhos. Encarando? E aí eu fiquei na bunda. Ah, isso já lançou o mãozão. Não, e o legal é que lá no seu escritório, inclusive, no seu centro de convenções, a gente teve o último treinamento do Inspiratory, né? Que é o treinamento de oratória. E ele tem participação especial lá. E aí ele foi lá, deu um treinamento pra gente nessa participação. E os alunos não sabiam. A gente até comentou isso no quadro anterior aqui do podcast. Os alunos não sabiam que ele era cego. E a gente esquece, a gente convive com ele. E ele se habitua tão bem nos ambientes que a gente esquece totalmente. Aí eu propositalmente só revelo no final, entendeu? Algumas pessoas já me conhecem, já sabem. Outras descobrem no meio do caminho. Mas no final é que eu falo tudo isso que a gente passou aqui, tal, tal, tal. Uma pessoa que ensinou, mas que aprendeu e que é deficiente visual, tal, tal. E aí algumas pessoas que talvez não tivessem percebido. É mesmo? Caramba! E tal. Então eu acho interessante isso. Primeiro, fazer. Depois você diz, né? Porque às vezes você vai falar que, não, embora eu seja uma pessoa com deficiência visual, eu tenho competências e tal. Eu sei que eu tenho, eu tô falando, mas é bom a gente mostrar, né? A gente ali tá fazendo um treinamento sobre comunicação, oratório. Então eu vou lá, faço uma dinâmica teatral pra galera, tal, tal, tal. Então a gente faz, emerge ali, brinca e treina. E depois eu falo pras pessoas o quanto elas podem romper as barreiras de, pô, timidez, falta de expressividade, muita coisa que as pessoas acham que são intransponíveis. Eu falo, quem fez isso aqui foi uma pessoa com deficiência visual. Isso é o que eu chamo de transformar, Tati, pressão e potência. Ao invés dele servir como um peso dentro do local onde ele está, na verdade ele se transforma numa mola propulsora, que impulsiona as vidas. Tem pessoas que passam pela mesma situação e aí elas querem um apoio justo, é um apoio absolutamente justo, só que o jefinho ele supera o limite do normal, não só se colocando mais do que se colocando no local dele, indo para além daquela pessoa que nem tem esse desafio. Então já dá pra perceber que ele tem a visão além do alcance, é como eu vou chamar ele a partir de agora, o cara da visão além do alcance. O cara da visão além do alcance. Olho de Tandera. Me fala um negócio sincero, assim, que foi até um motivo que me fez começar a rir, que eu lembrei, ele levou o Tainá, que o Tainá foi meio que guia dele, né, e saindo lá do seu escritório tem aquelas escadas. E o Tainá esqueceu de avisar pra ele que tinha escadas. Ah, é. Você ficou chateado depois? Aí olha só, como que foi? Eu só sei que o pessoal, o Cadu me contando lá, falou, Tati do céu, como que ela não avisa da escada, o degrau? E eu, o degrau, e pá, 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 pá. Não, e aconteceu isso comigo ontem, inclusive, lá no prédio também, que tem uma escada que eu não quero, num lugar novo lá. Porque o cego, quando ele cai na primeira, ele só paga, ele termina também. É que nem você. O cego é o especialista em terminar a queda. A queda não vai até o meio. O cego termina a queda. Então, ele vai tup, 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 tup. Mas eu não destabaco, não. Eu caio meio torto pra cair em pé. Ah, então você aprendeu com o Neymar. Já aprendeu com o Neymar. Já aprendeu com o Neymar. Sou eu e o Neymar ali. Então, mas, que isso? É óbvio que não. E isso faz parte, justamente, desse processo de aceitação. Então, de entender que, pô, o fato de você não ter a visão... Eu acredito que é mais do que aceitação, é protagonismo. É, vai. É tá pra além da aceitação. Então, eu vejo quem tá falando de aceitação sempre como uma pessoa que fala assim, ó, tá, eu tô por baixo das pessoas e tal, e eu vou aceitar aqui. Mas não é o que tá acontecendo. Você tá aqui comigo. Eu era pra ser o entrevistado. Você acabou de se tornar o entrevistado. É, mas por quê? É pelo seu protagonista, pela sua presença de palco. Então, obrigado por transformar o meu dia no dia. Inspirar. E quando eu falo de aceitação, eu sempre faço essa ressalva, até nas minhas palestras e tal. Não é conformismo, que é diferente, né? O conformismo é quando você tá ali no quentinho, nananã. A aceitação é você aceitar que tem algo, uma questão, uma situação, e você tem que trabalhar a partir dela, um desafio, né? Então, tipo, se você não aceita, ah, não, não sou cego, não. Não preciso de braile, não. Não preciso estudar, não. É, né? Aí você fica ali e você não, você não, fica na negação, né? Então, quando eu digo, é nesse sentido. É só pra reforçar. E pegando esse ponto que você trouxe, é, quando eu olho assim pro Paulo, as pessoas devem pensar, assim, que a sua vida é muito fácil, porque tem carrão, 16 empresas, empreendedor serial, tal. Como que foi esse começo, esse início? Teve, tiveram muitas barreiras? Como que você assumiu esse protagonismo? Posso soltar o currículo? Pode. É, quem é Paulo Machado? É, Paulo Machado é o cara que começou a falar com 5 anos e meio de idade, embora hoje eu tenha mais de 30 mil horas de, é, treinamentos presenciais. Você não falava com 3 aninhos, 4 aninhos, não saía nada. Nada. É, aliás, a minha filha tá justamente nesse processo de modelagem. Ela tem 4 anos de idade, é, e agora que tá saindo os primeiros sons, igual a mim. É, muita gente, minha mãe achava que eu era mudo, e ela fez de tudo, água de chocalho, fez, é, todo tipo de simpatia que você pensar na vida, minha mãe fez. Mal imaginava que ia ser escalante que é hoje, hein? Na época, assim, graças a Deus não tinha o pessoal pra colocar 6.780 rótulos, pra poder, é, sabe? Porque o especialista que salva é o que desgraça também. Sim. É, é, é impressionante isso. Então, aí minha mãe continuou fazendo o que tinha que fazer, e aí, é, minha vida começou a falar com 5 anos e meio. Então, eu sou um palestrante improvável. Mais de 30 mil horas de sala de aula. Eu não falei 10, que o pessoal fala que tem que ser pra ser um cara diferenciado. Eu tenho mais de 30 mil horas de sala de aula. É, então, só que eu só comecei a falar com 5 anos e meio de idade. Eu sou o cara que reprovou a sexta série, sou o cara que precisou da ajuda de dois supletivos pra terminar o segundo grau, sou o cara que mudou de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro pra pagar, sou o cara que já dormiu no chão do apartamento com a minha esposa, um apartamento de 20 metros quadrados, sou o cara que já morou com a esposa durante mais de 5 anos num quartinho de 9 metros quadrados, sou o cara que já deveu mais de um milhão de reais, é, ou seja, o pessoal fala muito de milionário, multimilionário. Eu era um milionário negativo, por isso eu gosto de falar dos milhões que eu fiz nas várias empresas, porque na época eu tinha que falar do milhão negativo. É milionário também, né? É milionário também, só que não é com o traço negativo. Um milionário às avessas. E aí, Tati, o que que acontece? Sabe o que que é legal nisso? Porque todos os pontos de virada da minha vida, assim, esse milionário negativo, é bem legal falar agora, mas na verdade eu já tive mais de oito oficiais de justiça batendo na minha porta, não foi no mesmo dia, porque eles não combinavam, mas não dava pra fazer um chá da tarde. Já tive conta de água cortada várias vezes, conta de luz cortada várias vezes. Engraçado, esses dias eu fui pagar uma conta de luz lá de casa, 3.500 reais. E engraçado que antigamente eu atrasava conta de 20 reais. O colégio do meu filho é só de um deles, é um carro popular por mês. Todo ano eu tenho que escolher se eu vou ter 12 carros populares estacionados na porta da minha casa em 5 anos 60, em 10 anos que vai ser, dá pra abrir uma concessionária, ou se eu coloco meu filho. Mas engraçado que eu cheguei a ter o nome protestado com mensalidade de 200 reais. Então, assim... E o que você fez pra virar a chave, assim, pra mudar tudo isso? Ó, eu posso falar seguramente. Foi tudo através do poder do hábito. Assim, teve um dia que a minha esposa fez a pergunta de um bi de dólares. Não foi de um milhão. Um milhão é commodity. Foi a pergunta de um bilhão de dólares. Eu... E aí os empreendedores nesse momento vão se identificar bastante. O Isaui Mamura, quando ele me conheceu, no dia que eu fui fazer uma palestra no estádio do Palmeiras, ele se identificou na hora que eu contar essa história. Porque foi assim, Tati. Eu lembro que, exatamente, eu tava do segundo pro terceiro degrau de... de um andar pro outro, de um apartamento que nós temos. E... Naquele momento, eu falei pra minha esposa que eu ia começar um novo projeto. Um novo negócio. Aí a minha esposa falou assim, amor, você sabe que se você for começar, nós estaremos juntos. A gente sempre faz junto. Só que a minha pergunta é, será que você não tá começando porque o outro ficou fácil demais? Naquele dia caiu uma chave absurda. As pessoas tradicionais, elas param alguma coisa porque tá difícil. Empreendedor, cara, é exatamente o contrário. Empreendedor, ele tem um gatilho muito forte, que é o gatilho do desafio. Então, quando a coisa vai ficando muito fácil, ele tende a se sabotar e abandonar o projeto e ele vai em busca de novos desafios. E o que que eu não entendi até então e que eu entendo hoje, por isso eu consigo tocar diversas empresas? Que você não precisa parar um projeto para que você possa começar outro. O que você precisa é da coisa mais poderosa para a manutenção de hábitos que eu já vi até hoje, que chama-se metrificação. São duas coisas que eu considero, assim, indispensáveis em termos de ferramentas. Ó, se você falar de gatilhos internos, pessoas e ambientes são as coisas mais poderosas de toda a história da humanidade sobre construção de hábitos. Se você me perguntar de ferramentas, depois a gente pode detalhar isso, FIA 5 para começar e metrificação, mapa do hábito para poder continuar. E aí, o que que acontece? Naquele dia, em resposta àquela pergunta, eu falei para a minha esposa o seguinte, Falei, amor, você está certa. Realmente, vários projetos eu estou parando no meio do caminho e eu não quero mais ser assim, eu não quero ser o cara que para no meio do caminho. Aí, naquele dia, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa durante tantos dias consecutivos, sem exceção, sem puladinha, para que eu possa mostrar para mim mesmo que eu sou o cara que termina, que eu sou o cara que vai até o final. Ali nasceu o cara do hábito, ali nascia esse cara que o pessoal todo mundo chama de rei do hábito, o Christian Barbosa chama de psicopata do hábito, o Marçal acho que chama de maníaco do hábito, a Tatiana, não sei como é que ela chama. O cara do hábito, o cara do hábito. Sabe o que que eu fiz naquele dia? Eu falei assim, falei, amor, vou fazer uma coisa que ninguém fez, eu vou ser o primeiro cara no mundo a gravar a explicação de todos os artigos da Constituição Federal, que são 260, até o momento da gravação desse vídeo, e eu vou fazer em 260 dias consecutivos, e eu não posso gravar dois dias, já que são consecutivos, eu não posso gravar dois vídeos no sábado para deixar um pronto para o domingo. A Tati, por exemplo, aqui, ela que entende muito de produtividade, uma das pessoas, uma das maiores autoridades do mundo em produtividade, ela gravou uma pessoa antes de mim e agora está me gravando. Só troquei a roupa, faz de conta que é um dia seguinte, entendeu? A gente muda o óculos aqui, mas claro, a produtividade é 3, 4 podcasts num dia só, garante um mês. E isso é fantástico, eu entendo isso, eu falo sobre empilhamento de hábitos, sobre emparelhamento de hábitos, só que eu queria mostrar para mim mesmo, eu queria condicionar o meu cérebro a fazer todos os dias. E aí, eu fiz isso, eu gravei 260 vídeos consecutivos, 260 dias em mais de 150 lugares diferentes. Só que aí eu não tornei uma máquina de fazer isso, porque no meio dessa gravação, que, diga de passar, até hoje eu sou o único cara que fez isso com a Constituição Brasileira, e no meio dessa gravação eu ainda criei outras sagas, saga do Cartório, saga da primeira fase, e aí depois eu fui estendendo para todas as áreas, para todos os negócios que a gente tem. Hoje, para dizer a verdade, eu metrifico até sexo com a esposa. Olha isso, Jefinho! Não consegui 1.200 dias seguidos, mas... É isso mesmo que você ouviu o Brasil. Vamos lá. Tu metrifica. Metrifica. Fora do Jefinho. Indicadores, números, vamos colocar os números aí. Paulo Machado. Como é que é isso? Qual que é a meta? Qual que é a meta? Não, você metrifica como assim? São X dias, são X horas. Quantas horas, né? Duração. Mínimo, no pior cenário, três vezes por semana. Mas, de vez em quando, eu e minha esposa, a gente pega um ritmo mais forte. Consecutivo, o máximo que a gente fez foi 27. Agora, tem um... Que maravilha! Isso depois de mais de 15 anos de casados. Sim. Dicas de passagem. Porque tem gente, Tati, que diz que está casado, mas na verdade virou amigo. Então, assim, não tem como. E se vocês quiserem uma dica aqui nesse podcast, para que você possa fazer três vezes mais sexo ainda esse ano, sem fazer muita força. Isso é importante. Eu posso dar. Sem fazer muita coisa agora. Vamos lá. Ficou dúvida agora? Sem fazer muita força? Ficou. Ficou. Porque vocês vão perceber uma coisa. O pessoal fala muito em disciplina, fala muito em força de vontade. Só que, uma das coisas mais poderosas que existe para a mudança de hábito, chama-se Ambiente. Se eu pego o Jefinho e coloco o Jefinho nos Estados Unidos, um ano consecutivo, versus a Tati no Brasil, na melhor escola de inglês, cinco anos, eu tenho certeza que essa pessoa que está em casa, ela posta todas as fichas no Jefinho que ficou um ano lá, versus a Tati que ficou cinco anos no Brasil. Mesmo a Tati sendo a mulher da produtividade, mesmo a Tati sendo altamente disciplinada, mesmo a Tati sendo a maior mentora de palestrantes do Brasil, mesmo a Tati tendo todo esse resultado. Por quê? Eu tenho aprendido com o tempo, Tati, que o ambiente é maior do que a disciplina. Nós temos 11 milhões de receptores sensoriais, segundo os neurocientistas americanos. E desses 11 milhões, 10 milhões são utilizados na visão. E essa mesma visão, ela é responsável por 50% das decisões que a gente toma. E é a primeira vez que eu dou esse dado, Jefinho, como uma pessoa que não enxerga da forma tradicional. Eu queria, inclusive, saber qual que é o seu principal, quais são os seus principais gatilhos, porque, com certeza, você tem uma percepção absolutamente acima da minha, acima da Tati, acima das pessoas dessa sala, nos sentidos que não a visão. Agora, para a pessoa que tem a visão tradicional, eu prefiro chamar de visão tradicional do que visão normal, tá? Para a pessoa que tem a visão tradicional, geralmente, o que ela está vendo ativa o desejo. Desejo ativa a visão o tempo todo. Por exemplo, o... Qual o seu nome aí, queridão? O Nicolas, por exemplo, está aqui na sala. Você é casado, Nicolas? Quase casado. Eu senti uma dúvida no olhar dele. Está quase. Você é casado? Legal. Tudo bem. Qual o seu nome? Fernando. Fernando, por exemplo, ele pode falar assim, ele acabou de sair do culto e ele falou assim, cara, eu sou muito fiel a minha esposa, eu jamais trairia a minha esposa. Aí, o que acontece? Agora é o momento que você tem vantagem sobre ele. Por quê? Aí, de repente, passa Marina Rui Barbosa na frente dele. Quero que os olhos não vêem, o coração não sente. Vocês já entenderam, né? Sabe aquele, irmão? Acabou de receber o Espírito Santo, batizou, falou em língua estranha. Passa Marina Rui Barbosa, rapaz, é terrível. Olha, acabou de achar uma vantagem, hein, Jefinho? Tá, não, tem várias, né? Tem várias, tanta coisa que as pessoas veem aí que, do jeito comum do Tafa, ainda bem que eu não vejo isso. Rui ou bom, né? Rui ou bom, ainda bem que eu não vejo. Então, os ambientes, Tati, eles são carregados de gatilhos. Cara, colocar essa carteira onde ela está aqui, ou 50 centímetros de distância, faz completa diferença. Para você ter uma ideia, eu já era para estar com 1.500 dias, porque duas vezes eu esqueci de correr, não é que eu estava cansado, eu esqueci. Então, o que eu passei a fazer? Eu amarrava, Jefinho, o meu tênis na porta da sala, ou sei lá, até no lustre, para eu poder lembrar e para que as pessoas que estavam ao meu lado também pudessem lembrar que eu tinha que correr. Não sei se vocês sabem, mas outro hábito que eu tenho também é de estudar inglês e alemão todos os dias. Hoje, eu devo estar batendo, tenho que conferir no mapa do hábito, mas são mais de 700 dias consecutivos estudando inglês e alemão. Antes que alguém me pergunte por que é alemão, né? Inglês todo mundo admite, mas alemão não. É só porque me disseram que era difícil. Aí eu falei, então eu vou estudar também esse negócio. É muito empreendedor mesmo. Inglês todo mundo admite, mas alemão não é ótimo. Isso aí é ótimo. Não, alemão, pega, morte de Deus. Quer estudar alemão por aqui? Inglês todo mundo admite. Hoje, que engraçada essa tua frase. Inglês todo mundo admite, mas alemão não. Alemão não. E sabe uma coisa que eu achei interessante, assim, do que você trouxe? Sobre ambiência. A ambiência também está muito vinculada ao network, às pessoas que estão ali naquele ambiente. Por quê? Quando você citou o exemplo dos Estados Unidos, eu gostei muito, porque, de fato, é um acelerador. Você ir para os Estados Unidos, morar lá, é uma chance muito grande de você aprender inglês mais rápido que todo mundo. Mas, se você for para lá, para conviver só com brasileiros, é como se você estivesse aqui no Brasil. Então, eu conheço, tive a oportunidade de palestrar nos Estados Unidos, e eu palestrei para brasileiros que moram lá. E eu vi brasileiros que estão há 10 anos lá e não falam inglês. Eu falei, como assim? Você está há 10 anos aqui nos Estados Unidos e não fala inglês? Não pode isso. E aí, eu fui descobrir. Eles têm uma comunidade de brasileiros lá. Ficam a ambiência deles, mesmo estando em outro território, mas a ambiência é entre brasileiros. Então, por isso, eles acabaram não conseguindo ter esse acelerador que teriam também. Por isso que são pessoas e ambientes. Essas duas coisas, porque assim, você sabe que quando a gente está na imersão, eu falo 16 horas seguidas, 18 horas sobre mudança de hábitos, tanto no sábado como no domingo. Mas, para falar rápido, Paulo, me fala em 30 segundos como é que eu faço para mudar hábito. Cara, pessoas e ambientes. Se eu quisesse me tornar palestrante, o que eu iria fazer? Falar, Tati, onde é que você vai dar palestra gratuita? Tati, quando vai ser o inspiratório? Tati, quando vai acontecer palcos bilionários? Tati, quando vai acontecer o vivendo de palestras? Tati, quando você vai inventar um curso que ainda não existe? Por quê, Tati? É possível que a pessoa se torne um palestrante sem frequentar um curso seu? É possível. Agora, é possível que ela não se torne frequentando cursos e caminhando com você? Quase impossível. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer para essa galera? Eu já cansei de conversar com o consciente das pessoas. Eu gosto de conversar com o subconsciente. Toda vez que eu quero aquecer um local onde eu estou, eu falo de sexo. Eu falei de proposta aqui no meio de vocês, porque eu queria dar uma animada no podcast. Por quê? Porque nesse caso eu estou mexendo com o subconsciente das pessoas. É o instinto. É o instinto. Por exemplo, eu estou imaginando aqui agora o Jefinho. Quais são os recursos? Como é que ele transforma a pressão e potência no sexo sem enxergar? Ah, mas é muito bom, sabia? Você viu como é rápido a sua reação? É, porque tem a questão visual, e o homem é muito visual na questão do sexo, né? Mas você abre o caminho para uma comunicação sensorial. Absurda. Que é muito importante, que é muito bacana, que é muito legal. Então, afinal de contas, sabe qual é uma das melhores formas de fazer amor? Não sei se eu estou virando sexólogo. O podcast com a Kátia Damasceno vai ser outro dia, entendeu? Vou te trazer para o podcast aqui com a Kátia. O detalhe é que, Tati, esse negócio de repetir é um detalhe, porque como é que você faz 27 dias seguidos com a mulher que você está... 27 dias seguidos de sexo com a mulher com quem você está casada há mais de 15 anos sem ser criativo, não tem como. Então, eu descobri que a experiência de sexo com os olhos vendados é uma coisa fantástica. Sim. Poderia só ter apagado a luz, mas tudo bem. Poderia ter só apagado a luz, foi ótimo. Mas é criatividade. Uma das coisas mais poderosas para instalação e mudança de hábito chama-se criatividade. Eu já corri mais de 1.200 dias e posso garantir, justamente por conta da criatividade. Eu tenho uma esteira hoje dentro do meu quarto. Depois de mais de mil dias, eu percebi, cara, várias vezes eu saio igual um louco para correr dentro da casa, subindo a escada, descendo, porque eu não tenho uma esteira dentro do quarto. Então, eu tenho uma esteira dentro do quarto. Criatividade. Se estiver chovendo, não tem tempo ruim. Você vai fazer em casa mesmo. Eu já corri várias vezes na chuva ou dentro de casa também já corri dentro do quarto e tal, mas na chuva também várias vezes. Olha, não tem tempo ruim. Quando a gente quer e determina. É. E esse é um hábito seu que você pretende, entre aspas, não terminar, né? Você vai... Não tem um número, igual quando chegar em número... Até... Não, você vai até... Eu vou fazer em casa mesmo, pelo menos, até 120 anos. 120 anos. 120 anos. Então, até os 120 anos, inclusive, fazendo sexo selvagem é o 100. E esse é um hábito que você falou que eu gostei muito. Boa, amém. Então, recebo. Esse é um hábito que eu gostei muito, porque você fala assim, o hábito também de terminar tudo aquilo que a gente começa. Porque eu lembro uma vez que Napoleão Rio, ele trouxe na Lei do Triunfo, falou assim, pessoas que triunfam são aquelas que elas terminam tudo o que começam. E eu trouxe isso muito para o Memorável, né? Sobre ter acabativa. Porque quantas pessoas estão começando o tempo todo novos projetos, cheio de iniciativas, mas com pouca acabativas. E você é uma pessoa que está aí, pô, no fim, ó. Todo projeto tem que ter início, meio e fim. Não é sobre começar várias coisas e deixar pelo caminho. É sobre ir até o final. E você estava comentando com a gente aqui, antes um pouco de começar o podcast, sobre os outros hábitos que você tem, né? São muitos hábitos. Como que é aquela roda ali? Ó, Napoleão Rio, as pessoas não olham com esses olhos, mas eu tenho uma percepção aguçado porque eu falo sobre hábitos. Todas as 16 leis do sucesso que ele cita, ele diz que todas elas vão falhar se elas não se tornarem hábitos. Ele fala isso expressamente do começo ao fim do livro. Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso. Ô, Tati, tem vários hábitos, como o do Black Book, que eu uso na área das finanças, que até o dia 70, eu não sabia bem o que fazer. Eu tinha o objetivo de me tornar um cara foda nas finanças e tal. Só que até o dia 70, por exemplo, eu queria fazer planilha. Eu não sabia exatamente como fazer. Só que eu separava 10 minutos do meu dia e falei, cara, esse é o horário das finanças. Então, eu fazia de forma aleatória e, às vezes, só no dia 70 que surgiu uma super planilha que eu uso hoje, que eu metrifico, eu sei quanto que eu tenho dentro da carteira, eu sei que eu tenho dólar, que eu tenho libra, esterlina, que eu tenho euro, eu sei quanto que eu tenho para receber no YouTube, que, digo de passagem, eu nunca saquei de lá do meu canal. Eu sei quanto que eu tenho investido na Bolsa de Valores, que eu dobrei o meu capital lá através do poder do hábito também, porque o pessoal falava, ah, é só não tirar que vai dar certo. Eu falava, então é comigo mesmo, eu deixo lá e acabou. Vai dobrar. Aí, ó, quem não entende Bolsa de Valores já está aqui um conteúdo fácil, entendeu? Vai deixando lá. Não deixa lá. De vez em quando cai um pouco, dá uma tristeza no coração, aí você esquece, a alegria de novo. Na época da pandemia, a minha esposa, ela viu derreter, caiu para 30% do que eu tinha colocado e ela falou, não, tem que tirar. Eu falei, negativo, eu quero justamente esse case. para o hábito. Simplesmente coloquei e deixei. O pessoal falou que não é só manter, então vamos deixar para ver. E agora já está mais que dobrado. Olha que louco. Agora, indo para os hábitos, Tati, é porque assim, ó, primeiro eu quero falar com vocês que estão em casa o seguinte. Apesar do Cristian Barbosa me chamar de episcopado do hábito, você, cara do hábito, a galera é o maníaco do hábito. O Jean Gui fica louco também com isso. O que acontece? Meu objetivo não é o hábito. Pensa assim, ó, para mim a vida tem nove áreas. Alguns falam 12, outros 15, outros 20. Para mim, então, são nove. Relacionamento, emocional, intelectual, profissional e propósito, espiritual, saúde, financeiro, contribuição e lazer. São nove áreas. Dentro de relacionamento, óbvio que dá para subdividir. Eu chamo de pafico, né? Relacionamento com pais, relacionamento com amigos, relacionamento com filhos, relacionamento com cônjuge, pelo menos isso. E aí o que acontece? Para cada uma dessas áreas, eu estabeleço objetivos poderosos, eu chamo de super objetivos, e para alcançar esses objetivos, eu me pergunto quais hábitos eu preciso ter para que eu possa ter aquele resultado. resultado, porque assim, a frase que eu iniciei quando eu palestrei no TEDx, quando eu palestrei lá no Estado do Palmeiras ou em vários outros locais, foi a seguinte, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Qualquer coisa que a pessoa fala para mim que ela não tem talento, eu pergunto, você já fez 365 dias consecutivos? Eu, inclusive, tenho uma frase que eu digo assim, nunca diga que você não dá conta de fazer alguma coisa antes de fazê-lo por pelo menos 365 vezes. Não diga que você não tem talento antes de você repetir uma quantidade suficiente, uma quantidade extraordinária de vezes. Então, assim, Tati, o que é que eu faço? Área da vida, relacionamento. Aí no relacionamento, o que é que eu quero? Eu quero ter um casamento multimilionário, eu quero ter um casamento com muito sexo, eu quero ter um casamento com muitas viagens, eu quero ter um casamento legal. Aí eu pergunto, quais são os hábitos que eu preciso ter? Aí eu coloco lá, por exemplo, conexão com a esposa. Porque se eu não conectar com ela, não tem sexo, ou no máximo vai rolar aquele sexo de reconciliação, que a gente também gosta. Mas, assim, eu falo, cara, tem que me conectar. E aí, o que é me conectar com a minha esposa? É ter pelo menos um momento do dia onde eu olho nos olhos dela e pergunto se ela está bem, digo para ela que eu a amo, porque às vezes a gente fica o dia inteiro junto, mas a gente não tem esse momento de presença. Então, eu passei a metrificar, hoje já são mais de 400 dias. Mesma coisa no relacionamento, eu tenho outro hábito, que é o de conexão com filhos. Mesma coisa, eu tenho três filhos, eu tenho o Juan Pablo, de 20, eu tenho o 02, que é o Paulo Machado Filho, de 12, e tem o 03, que é a Isabela Paris, que tem quatro anos. Então, já tem mais de 700 dias, quase 700 dias que eu metrifico a conexão com eles. E eu tenho um outro hábito, que é o de fazer networking, que aí é relacionamento com amigos ou com caras que vão se tornar amigos. Por exemplo, nesse momento, sem eu fazer qualquer força, eu já estou fazendo networking, no momento desse podcast. E aí, o que acontece? Só na área de relacionamento, eu tenho esses quatro hábitos. Conexão com esposa, conexão com filhos. Além disso, eu tenho o hábito do networking, esses três, né? Conexão com esposa, conexão com filhos e conexão com amigos. Aqueles domingos que você me liga e fala, Tati, vamos almoçar, faz parte da sua métrica lá, o objetivo. Faz métrica, não quero amizade nenhuma com você, sou network. Negócios, olha, que amigos, vamos manter um cafezinho aqui, um almoço. Pelo contrário, viu, Tati, para te esclarecer, desculpa, Jeff. Tá, pode falar. Eu ensino que aliança é maior do que network. Eu não quero fazer network com você. Você, para mim, já está no nível de aliança. Tem pessoa que se conecta com todo mundo e, ao mesmo tempo, não se conecta com ninguém. Eu não sou pegador de contato. Eu sou um cara que faz aliança. Então, as pessoas são quem eu ando, eu vou chegar ao nível de dar a vida por elas. E elas vão chegar ao nível de dar a vida por mim. Eu já tive amigo no passado que entrou na frente de um revólver. Esse é o nível de aliança que eu já tive e que eu continuo tendo. Então, assim, quando você tem isso, você constrói mais do que negócio. Você envolve pessoas numa causa. Você já foi uma pessoa que foi contratada por nós a custo de 15 mil reais a hora para poder falar com a nossa equipe. E você viu que tem várias coisas que nós poderíamos melhorar. Mas uma coisa você nunca vai sentir falta nos olhos dos nossos colaboradores, dos nossos executivos, que é a paixão insana pela causa. Mas justamente por isso, porque eu me conecto com eles. Hoje é o momento de gravação desse vídeo, uma terça-feira. Terça-feira, ontem à noite, pós-HP. O que eu fiz? Eu peguei um executivo nosso, gestor de eventos, levei ele no shopping para dar um banho de shopping nele. Eu falei, você está parecendo um vovô. Vamos transformar você em tio que causa desejo nas meninas. E aí foi eu e meu irmão. Nós levamos ele lá. E, cara, escolhemos literalmente a roupa por eles. Esse é o tipo de pessoa que dá a vida por você. E todo o resto da equipe se conectou demais. Falei, poxa, olha que fantástico. Então, eu já passei da fase do network. Não tem preço, né? Tudo isso. Exato. E dá para ver, é real isso que você trouxe. Porque, assim, esse treinamento que eu fiz na sua empresa foi pleno domingo e todo mundo lá motivado. Vamos embora, quero aprender, quero ver tudo, como funciona. E, assim, dá para ver o brilho nos olhos, o empenho, a dedicação, o treinamento. Um dia vocês vão ter a oportunidade de participar do método HP. E o método HP também é um treinamento que vai até altas horas da madrugada. E é você demonstrando ali o quanto que você dá o sangue mesmo pela transformação, pelo resultado das pessoas. E eu falo que todo palestrante amorável tem muito disso. Todo palestrante é aquele que tem um espírito de servir tão grande, que tem um desejo tão genuíno em transformar a vida de outras pessoas, que sacrifica ali horas e horas de dedicação, compartilhando, entregando tudo. todo conhecimento em função da transformação de outras pessoas. Você entrega o ouro. Tati, eu vou dar um furo de reportagem para você. O cara que reprovou... E não esqueça da sua pergunta, tá? Que você estava fazendo. Mas eu vou dar um furo para você. O que acontece? O mesmo cara que reprovou a sexta série e que mudou de faculdade três vezes e precisou da ajuda de dois supletivos para terminar o segundo grau, para quem não sabe da faculdade, eu sou formado em Direito, fui advogado há muito tempo. Esse cara que reprovou a sexta série foi o cara que passou 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil. Quando eu falo bem remunerado, eu não estou falando de ganhar 50 mil reais, eu estou falando de você ter a possibilidade de ganhar além do teto, que é o salário em espécie dos ministros supremos. Eu passei no concurso de cartório e me tornei tabelão de notas, tabelão de protesto, registrador de imóveis, de títulos e documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais. O pessoal acha que cartório passa de pai para filho. Isso já passou há muito tempo. Agora é concurso. Inclusive, nós temos o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório, uma das nossas 16 empresas. E o que acontece, Tati? Olha que louco. E dando mais um detalhe ainda. Esse concurso é o concurso que os juízes federais querem passar, que os promotores querem passar, que os procuradores de república querem passar. Pelo menos alguns, né? Os meus amigos aí, juristas que exercem esse cargo e nunca quiseram. Eu peço vênia para dizer isso aqui. Mas a grande verdade é que você encontra, inclusive, desembargadores e ministros. Eu já tive ministros como aluno no nosso preparatório para concurso. E o que acontece? O que é o furo de reportagem? Eu tenho um nível de paixão tão grande pelo que eu faço que eu estava não só responsável pelo meu cartório, que não tem apostadoria compulsória. Então, com 120 anos, eu poderia estar lá e a tendência é só aumentar o faturamento. Além disso, apesar de ter que ter presença no cartório, eu não sou obrigado a ficar batendo ponto. E... Então, a princípio, sem limite de faturamento, sem obrigação de bater ponto, como nos outros cargos, sem apostadoria compulsória. E eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, o furo de reportagem. Eu, recentemente, renunciei a todos os cartórios. O que significa que eu abri mão de dezenas de milhões nos próximos anos. Para quê? Para viver minha paixão. Você falou de palestrante, de ser apaixonado. Eu não consigo mensurar minha paixão. Eu só sei que quando eu percebi que os cartórios poderiam comprometer a minha causa, porque eu não poderia dar o mesmo nível de atenção que, de repente, ou o pessoal do tribunal quer, ou que eu poderia dar, eu falei, cara, a princípio, não teria que escolher. Então, eu segurei muito tempo para não ter que escolher. Mas, no momento que eu tive que fazer a escolha, eu não tive dúvida em escolher, porque é isso que faz o meu coração cantar, é isso que faz eu acordar mais cedo. A minha história de palestrante é muito diferente de começar em palcos. Hoje, você sabe que a gente tem uma sala que envolve mais de 10 milhões de reais. O palco é bonito, maravilhoso. Você já fez treinamentos lá. Mas eu comecei palestrando, foi na rua. Eu me converti a Cristo com 15 anos. Eu tinha um grupo de evangelismo chamado Chamada da Minha Noite, eu era líder dos jovens na época. Eu evangelizava de madrugada, a gente pegava mendigos no meio da rua, cortava a barba desses caras, cortava o cabelo, e levava eles para uma casa de recuperação. A gente tem frutos de pessoas. Hoje, com 40 anos, eu comecei com 15, a gente tem frutos até hoje. Eu comecei, minhas palestras eram as paradas de ônibus, pregando a palavra dentro de ônibus. Minhas palestras eram dentro de hospitais, minhas palestras eram dentro de presídios, ou quando eu assumi uma igreja, não sei se você sabe, eu pastorei uma igreja dos 17 aos 20 anos de idade. Nossa, eu não sabia! Qual era a minha média de pregação? 365 vezes no ano. Era basicamente todos os dias. Eu, inclusive, fui locutor nessa época, porque eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que, inclusive, anunciar o culto no carro de som para fazer o culto à noite. Então, o que me levou, inclusive, a ser um locutor depois, né? Do supermercado. Já viu eu fazendo locução já, né? Não vi! Faça! Momento de locução com o Paulo Machado. Vamos lá! Vamos soltar a locução aqui? Alô, você dona de casa! Alô, você amigo consumidor! Chega pra cá, vem aproveitar! E, olha só, em época de apagão, você não fez... É porque na época que eu fui locutor, tinha época do apagão, sabia? Ah, é! E aí? Você decorou as palas, né? E em época de apagão, você não fica no escuro, não. Tem lanterna Raiovaque na promoção. Chega pra cá! Vem dona de casa, arraste o João Pacote 5kg, jefinho, por apenas R$4,99. Chega pra cá, vem aproveitar! Gente, é igualzinho! Lembrei! Na cidade, no interior principalmente, tinha demais! É, é! Acho que até hoje, esses dias, a gente mora aqui em Alphaville, né? E esses dias passou um carro da pamonha, eu falei, não, aqui não, não é possível. Porque lá em Goiânia... Lá em Goiânia eu entendi, mas aqui em São Paulo, carro da pamonha, não! Tudo de bom, rapaz! Isso é uma coisa que São Paulo tem que aprender que o Goiânia e o Brasília é pamonha, fala a verdade. Só que a pamonha eu comprei, a pamonha daqui ainda não chegou aos pés, não viu? A pamonha de Alphaville preta! A gente não vai enxergar os pés da pamonha de Goiânia. De Goiânia, viu? Ai, delícia, viu? Já tem, nós te cortamos duas vezes. Não, isso aí é fazer, já faz bastante tempo, mas qual ferramenta que você... Você estava falando da metrificação, aí eu falo, como? Porque eu já percebi que você metrifica várias coisas, no âmbito profissional e pessoal e tal. Você tem um... Eu tenho um mapa. Aplicativo? Eu tenho um mapa que está virando um aplicativo, mas que vai continuar, inclusive um negócio que eu chamo de planner do hábito também. Acho que a gente vai falar Instagram depois, né? Sim. Então, no link da minha bio, eu posso deixar para a galera. E aí, eu anotava esse negócio na mão. Aí depois eu falei, cara, esse negócio dá trabalho demais, porque foram crescendo os hábitos. E aí o que eu fiz? Eu criei um negócio que eu chamo de mapa do hábito. E aí, a pessoa só preenche. Eu coloco lá, área da... Eu coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a primeira coluna, que simboliza as nove áreas da vida. Aí eu coloco a segunda coluna, áreas da vida. Terceira coluna, super objetivo. Quarta coluna, hábito. Quinta coluna, dia. Sexta coluna, D, que é tipo assim, dia 1 de 30. E aí a sétima coluna, eu coloco, sexta coluna é D, sétima coluna é fez, para você perguntar se fez ou não. Ou seja, você só preenche. E você geralmente preenche manhã, noite, como que é a sua rotina? Ah, legal. Tati, quando o pessoal fala de instalação de hábito, por exemplo, o James Clear, do Hábitos Atômicos, ele fala para você, na intenção de implementação, para você usar uma coisa que eu chamo de HLC. Que é instalar o hábito de estudar inglês, por exemplo. Aí você determina a hora, o local e o comportamento. Vai começar em inglês? Então, determina o dia, aliás, a hora, por exemplo, nove da manhã, o local, vai ser na casa da Tati, e o comportamento, que nesse caso, é estudar inglês. Isso é muito legal. Quando você começa a instalar hábitos em escala, porque não tem nada a ver essa palhaçada, de que tem que instalar um hábito por vez, isso aí é besteira de quem não testa, talvez eu seja a maior cobalha do mundo, de instalação pensada de hábitos. Eu nunca vi um cara que metrifica como eu. E o que acontece? O que eu descobri? HLC é muito legal. Hora, local e comportamento. Mas, por exemplo, a Tati está instalando o ápice da inglês. Aí aparece para ela fazer um podcast, o cara vai pagar 100 mil reais para ela. Aí ela fala assim, o inglês que lute, eu vou para o meu compromisso. Tem empresário que está assistindo agora que ele ficou afobado. Eu tenho certeza, o cara deu um pico de ansiedade e acelerou o coração. Deus me livre de viver a vida desse cara, porque esse cara deve ser um robozinho. Aí é que você se engana. Os hábitos viraram meus escravos. Não fui eu que virei escravo dos hábitos. E todo mundo que não faz os hábitos virarem escravo se torna escravo dos hábitos. Por quê, Tati? Aristóteles dizia assim, você não decide seu futuro, você decide seus hábitos. E os seus hábitos determinam o seu futuro. Mais ou menos assim, você não decide seu 2022, você decide seus hábitos. e os seus hábitos determinam seu 2022. Aristóteles viveu de 384 até 322 antes de Cristo. E eu, lógico, como cara do hábitos, tenho que consertar a frase de Aristóteles. Ele estava equivocado. Ele só acertou na primeira parte, você não decide seu futuro. Mas quando ele falou, você decide seus hábitos, é mentira também. Essa parte não está certa. Tati, qual foi o dia na sua vida que você falou assim, vou falar português? Que dia que você tomou adesão? Você estava com um ano de idade, você falou, pai, o negócio é o seguinte, eu sei que tem inglês, que tem português, que tem alemão. Você escolheu que ia falar português? Não. Ambiente, as pessoas, vai acontecendo. Seus pais determinaram esses hábitos. Tati, agora, mamadeira nã, com açúcar ou sem açúcar? Você lembra de você ter falado assim, papai, por favor, eu quero uma mamadeira nã sem açúcar. Você lembra disso? Tati, onde que você ia morar? Um ano de idade, dois anos de idade, ambiente rico ou ambiente pobre? Você escolheu ou não? Não, se eu pudesse escolher, ia ser um ambiente riquíssimo, mas foi um ambiente bem pobre. Então, o que acontece, Diafim? Os nossos hábitos mais importantes, a gente não escolhe. Eles são colocados em nós, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos líderes religiosos e por outras pessoas que nos influenciam. Então, toda pessoa que não passou por um processo de reprogramação, de pensamento, por uma imersão, por um processo de leitura, ela, na verdade, é um fantoche. Ela vive dentro de uma matrix dos pais, do fulano, do beltrano, como queiram chamar. Mas a grande verdade é que ela não está vivendo, ela está reproduzindo um comportamento alheio. Por isso que eu gosto, todos os dias, de fazer alguma coisa diferente para que eu possa sair daquilo que o Napoleon Hill falou no Mais Perto que o Diabo, chamado de ritmo hipnótico. As pessoas vivem num ritmo hipnótico. Elas estão... Por que você está fazendo isso? Ah, não sei. É porque meu pai fazia. Ah, por que você está fazendo isso? Por quê? Por isso que você falou do HP, né? O pessoal fala assim, o que eu vou aprender no HP? Vou realizar meus sonhos? Eu falo, não. O meu objetivo, com fé em Deus, no método do HP é destruir seus sonhos. Esse é o objetivo. Destruir o sonho das pessoas no HP. Por quê? Tati, porque as pessoas pensam tão pequeno que se for realizar aquela porcaria daqueles sonhos dela, cara, a vida acabou. Tati, você imagina. Lá no passado, talvez você tenha sido essa pessoa. Seu sonho era ter um carro, uma casa, casar, viajar para a Disney e talvez você pensasse um pouquinho, né, maior, fazer mais umas viagenzinhas. Hoje você consegue fazer Tati em 30 dias. Aí você faz o quê? Realiza e se mata? Não dá. Então, assim, as pessoas pensam pequeno. Por isso que eu falo que qualquer treinamento meu, assim como o seu também, meio que você não diga, é um convite ao mundo paralelo. Então, eu não sou escravo dos meus hábitos. Os hábitos são os meus escravos. E respondendo a, finalizando a pergunta ali, porque o parênteses foi grande, o que que acontece? esses hábitos que a galera acha que eu fico enfurnado nele o dia inteiro, na verdade, me custam uma hora e meia no dia. O resto eu tô livre. E aí, lembra que eu comecei falando assim, é porque o parênteses foi muito grande, HLC, Hora, Local e Comportamento, que o James Clear falou, eu desenvolvi um negócio chamado FAD. Como funciona? FAD é Faça Antes de Dormir. Boa! Independentemente de ter dado meia-noite, porque eu nunca vi, Tati, ó, eu li Gênesis, Levítico, Nome, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Reis, Ademias, Estéia, Jó, São Provérbios e Eclesiastes, Olha a memória desse homem. Tarei de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zéia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqués, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageus, Zacarias, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timote 1, Timote 2, Tite Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Eu li os 66 livros e nunca vi dizer que o dia tem 24 horas e que acaba meia-noite. Então, pra mim, o dia só acaba na hora que eu durmo. Então, passou de meia-noite, tá valendo ainda o inglês ininterrupto? Tá. Porque, vamos imaginar que você tem o dia mais improdutivo da sua vida, Jeffinho, e aí você tem lá cinco hábitos. O que acontece? Você reduz aqueles cinco hábitos pra fazer cada um dois minutos e em dez minutos você executa aqueles hábitos. Agora, que hábitos são esses? Os hábitos vão estar sempre ligados aos seus superobjetivos. Porque, de novo, não é sobre hábito. É porque o hábito é o veículo de transporte mais seguro, poderoso e acelerado que eu já vi na história da humanidade pra eu poder chegar onde eu quero. É por isso. Entende? Então, assim, hábitos vocês vão ter sempre. A diferença é você vai dominar seus hábitos ou eles vão te dominar. Não tem terceira via. Ou você domina seus hábitos ou seus hábitos te dominam. E por isso que eu digo, o maior hábito que você precisa quebrar, alguém arrisca? Maior hábito que precisa quebrar? Boa pena. Alguém arrisca? Na procrastinação? Eu ia chutar esse programa. Essa galera sempre fala, sabe, Tati? Procrastinação tem sentido. Mas o maior hábito que a pessoa precisa quebrar? De não ter hábito. É o hábito de ser ela mesma. Olha. Uau. Muito bom. Se ela mesmo. Tati, se você for quem você sempre foi, você não bate aquele resultado que você me falou que vai bater em 2000. Não vou falar o ano não porque pode usar muito tempo o podcast. Você não bate esse ano. Você não bate. Se você for, é só você se perguntar assim, eu estou sendo a mesma pessoa? Você viu, assim, nós triplicamos a equipe do dia que você foi até o dia de hoje. porque você mostrou uma dura realidade para mim e aí eu falei assim, eu respirei fundo e eu falei, ah, está faltando isso aqui? Então, Paulo Machado, bora, 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 bora mudar. Um dos hábitos mais poderosos que eu instalei esse ano foi o seguinte, é o hábito de tomar três decisões poderosas por dia. Desão poderosa não pode ser naturalmente desão trivial. É desão nova, é coisa nova. Por exemplo, hoje eu tenho que decidir alguma coisa nova. tem que fazer alguma coisa nova. Inclusive, eu decidi criar uma escola para crianças, vai ser mais um negócio. A minha filha tem quatro anos e, como eu disse, ela está com um atrasozinho na fala, está economizando palavras para ser palestrante memorável, como eu. Muito bom. Só que quando você chega nas escolas hoje, Tati, esses caras, velho, é complicado, eles rotulam, eles querem colocar limitações que a criança não tem. e não é sobre aceitar ou não, Jeffinho, uma deficiência ou uma diferença. É que, simplesmente, eu, você vê, eu converso com o Jeffinho aqui, assim como o Marcos Rossi, que não tem parte dos membros superiores e inferiores, palestrante memorável. cara, no mesmo nível, não vou conversar com esses caras com dó, os caras são fodas. Os caras estão aqui com a gente, eles estão aqui porque eles têm a mesma energia ou, de repente, até superior. Entende? Então, o que acontece? O simples fato da minha filha estar economizando palavras para falar mais no futuro, faz com que o pessoal, eu vou falar especificamente o que aconteceu. eu fui, como os primeiros dias, o que eu e a minha esposa fazemos? Igual a gente fez no outro colégio, antes desse. A gente sai sem que ela veja, só que a gente deixa a babaca que cuida dela, que, aliás, foi a mulher que cuidou de mim durante mais de 15 anos, minha tia, olhando. Por quê? Porque é mais fácil. Aí, na outra escola, o que acontece? Em quatro dias, a gente simplesmente passava a nossa filha para a pessoa e pronto, tranquilo. Só que, tem algumas pessoas que são, assim, elas pegam a filosofia e usam como uma religião e quer que seja tudo do jeitinho delas. E uma coisa que eu não sou é domesticável. Ela falou, não, você tem que sair, pai. Foi um absurdo o que você fez. Você tinha que sair, você não podia sair sem avisar a Isabela. Você tinha que ter avisado. E aí, começou o ponto de divergência. E eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece minha filha há quanto tempo? Ela falou, tem algumas horas. Eu falei, não sei se você sabe, eu conheço há quatro anos. E essa não é a primeira escola que ela estuda. E eu não precisei de nenhum desses processos que eu estava falando, traumático. Ela simplesmente, todos os dias, tranquilamente, saia do meu colo e ia para o outro. Ela só precisa de dois, três dias. Ela não precisa sofrer. Eu entendo de comportamento, de ser humano, inclusive da minha filha. E aí, beleza. conversamos, teve esses pontos de divergência. Mas depois, supostamente, nós nos entendemos. Legal. O que acontece? No outro dia, eu chego para matricular minha filha, no caso hoje, e ela falou o seguinte, olha, apesar de a gente gostar da Isabela, aceitar pessoas com diferenças, eu falei, qual a diferença? Eu comecei a falar com cinco anos e meio, eu nunca tive nenhum diagnóstico de que eu tinha algum problema. Como assim? Você é médica, você está diagnosticando minha filha? Não é sobre negar ou aceitar qualquer coisa, mas em duas horas, você... O que aconteceu? Eu conheci a minha filha há quatro anos. Eu tenho... Ela, inclusive, faz o método Padovan, e evoluiu absurdamente, que, aliás, eu recomendo para quem tem filhos que precisam acelerar esse processo, é um método fantástico da Daniela Padovan, que hoje tem mais de 90 anos. Aí, o que acontece, Tati? Segundo dia, foi hoje, fui levar minha filha, depois de já ter pagado a inscrição, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, pensando na Isabela, porque é sempre de uma forma velada essas conversas, né? Pensando na Isabela, nós preferimos que você procure outra escola, porque a gente não pode receber a Isabela aqui, porque essa divergência entre nós... Eu falei, qual divergência? Você está falando que porque eu discordei de você sobre dar tchau ou não para minha filha, a gente está divergindo? Eu falei, com que tipo de pessoa você está acostumado a lidar aqui? E aí, ela falou que não podia aceitar. Eu falei, tudo bem. Fantástico. Eu falei assim, só confirma aquilo que eu falei ontem, né? Isso chama-se preconceito velado. Isso chama-se imposição. Isso chama-se transformar metodologia em religião. E é assim que começam os grandes conflitos. O que acontece? Como eu gosto de transformar, Jeffinho, pressão em potência, eu falei, cara, pronto, mais um projeto multimilionário. Eu já tenho dois amigos, dois mentorados que são meus sócios num projeto chamado Pais Poderosos. E agora a gente não vai ter só o treinamento de relacionamento de pais e filhos. Agora a gente também vai criar uma escola presencial que depois a gente vai franquear para o Brasil e para o mundo. É mais um negócio. Olha, isso que é transformar uma dor, um desafio para viver ali. Quase todos os meus negócios são assim. Eu passei uma raiva aqui no negócio. Eu recomendo, tá? Eu ainda vou ter umas 200 empresas. Um dos meus ícone é o Richard Branson. e quando você aprende isso não tem como parar. Muito bom. Então, para a gente fechar, vamos para a nossa parte ping-pong. Vou pedir para o Jefinho fazer perguntas junto comigo. Jefinho, pode ser qualquer pergunta para o Paulo. Pergunta ping-pong. Indica um livro. Pensa em Riqueza. Pensa em Riqueza. Fantástico. Boa. E um filme? Escritores da Liberdade. Olha, fantástico. Esse filme eu já achei dez vezes. Uma frase que te marcou. Sucesso que você ainda não tem depende de um hábito que você ainda não instalou. Autoria própria. Muito bom. Maravilha. Acho que foi a primeira, né? No ping-pong. Realmente foi a primeira. Acredito? Uma pergunta. Qual foi o primeiro hábito consciente que você instalou em você mesmo? Você lembra? O primeiro que assim... Fantástico. Dentro desse contexto foi gravar 260 vídeos consecutivos da Constituição Brasileira. Eu sou o único cara do mundo que fez isso até hoje, inclusive. Nossa, fantástico. E pra gente fechar, eu gostei muito de uma parte que você trouxe que eu lembrei assim da minha trajetória. Muitos anos dando aula em turma de MBA na área de produtividade. E aí eu me lembro que eu mostrava a minha agenda. e no que eu mostrava a minha agenda eu colocava lá tipo, o dia de visitar a minha avó, o dia de ligar pra minha mãe, o dia de sair com a namorada e as pessoas achavam aquilo absurdo. Falavam, como assim, Tati? Você tem horário pra namorar? Você tem horário pra... E eu falei, gente, mas se eu não colocar na agenda eu nem arrumo esse horário. Não é porque... Tati, a maioria das pessoas não é que elas não têm tempo. É que elas não têm estratégia. Não é que elas não têm força de vontade. Não é que elas não têm disciplina. Tem muito mentorzão da disciplina aí que podia dar uma passadinha no HP lá. Porque, cara, várias vezes não tem nada a ver com disciplina. Tem a ver com estratégia. A pessoa, uma vez um cara falou pra mim, Tati, o seguinte, falou assim, poxa, mas tem dois meses que eu não tô falando com o meu filho porque é do outro casamento e tal, que eu não sei o quê. Eu falei, uai, por que não? Não, porque ele mora em outro estado. Eu falei, uai, e por que você não manda mensagem de WhatsApp? A minha conexão com a minha filha, por exemplo, quando eu tô fora de estado, é pedir pra babá mandar uma foto pelo WhatsApp dela. Eu olhei pra ela, pronto, eu metrifico a conexão. Tem gente que fala assim, tem um mês que eu não falo com o meu pai. Eu falei, por quê? Não, porque eu não tenho tempo. Eu falei, você não tem 30 segundos pra mandar um áudio no WhatsApp agora? Mesmo que você não olha a resposta? Então, isso que você fez é uma coisa que eu chamo de criatividade. Então, sem dúvida alguma. É por isso que eu consigo tocar vários negócios e ainda fazer amor com a minha esposa, porque eu metrifico o que várias pessoas faz é esquecer. Faz vários negócios e esquece do relacionamento depois de 15 anos, 20 anos de casamento e esquece. Até porque tem um monte de gente que tá assistindo que só precisa de 5 minutos. Como é que fala que não tem tempo, Tati? Momento polêmico, treta, pra aumentar a audiência aqui. Mas, de repente, você ajudou muita gente. Meu cara, pô, eu sou um cara desse. Eu só preciso de 5 minutos? Por que eu não faço? A pessoa pode estar em casa feliz da vida. Várias vezes eu fiz em menos de 5 minutos. Tem uma coisa que eu chamo assim, pra você começar a FIA 5, que é a ferramenta de gestão pessoal e empresarial que eu criei. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Quando você tá na dúvida, porque a mãe da indecisão da procrastinação chama-se... Desculpa, a mãe da procrastinação chama-se indecisão. Então, na hora que você tem que decidir, seja na empresa, seja na vida pessoal, você coloca isso na cabeça. FIA 5, faz do it now em 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Eu uso isso o dia inteiro, o tempo todo, assim como os nossos mentorados, todo mundo usa. Agora, pra não ter a desculpa que não dá pra fazer naquele dia, aí eu junto outra coisa que tá na terceira chave do ato, que é a facilidade, que é 120 segundos. Então, por exemplo, Tati, você quer começar a estudar em inglês hoje? Então, o que acontece? FIA 5, começa agora e termina em 2 minutos. Não tem desculpa. Olha, não, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. É sobre isso. E isso é liberdade, né? Fazer a agenda é liberdade, ter essas métricas, esses indicadores. Tem uma frase de Peter Druck que eu gosto muito, que ele fala assim, não tem como você gerenciar a sua própria vida ou melhorar nada sem ser medido. Então, medir e ter essas métricas são fundamentais pro nosso crescimento, nosso sucesso. Muito obrigada pela sua participação. deixa, ó, eu vou colocar lá também as descrições com o Instagram e tal, mas como o pessoal te acha? Ó, o site é paulomachadooficial.com.br e Instagram paulomachado.oficial. Show! O Jefinho tá como? paulomachadooficial. Arroba cego jefinho. Cego porque eu sou cego, jefinho porque eu sou jefinho. Então, arroba cego jefinho. Bem esclarecido aí. E, ó, todas as terças-feiras, às 20 horas, temos podcast novo. A gente te espera no próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.